No Irão, enquanto estão contados apenas cerca de 825 mil votos, a vantagem pertence a Hassan Rouhani. Segundo os resultados preliminares, o candidato moderado lidera a votação quando já foram contados os votos em 1.631 assembleias. Rouhani obtém quase metade dos mais de 800 mil votos já contados, com uma larga distância do segundo candidato mais votado até ao momento, o presidente da Câmara de Teherão, Mohamed Khalibaf. Cerca de 50 milhões de iranianos foram chamados às urnas para eleger o sucessor de Ahmadinejad.